Vocês têm um livro no portal e esse livro também pode servir de base para vocês. Mas existem os livros que a gente indica também, né? Existe o Gaiton, existe o livro de anatomia, né? Que a gente indica e deixa disponível para vocês também, né? Que estão disponíveis na biblioteca de vocês, tá? Então, tem o livro do portal, tem as aulas gravadas, todo o roteiro da aula eu disponibilizo lá em Word, tá? E tem os livros que vocês podem estar pegando na biblioteca o assunto. Certo? Esse é o assunto da prova, são de quais unidades? Unidade 1 e parte da unidade 2. Mas eu vou te dar uma dica, não se baseia só pelo livro do portal, porque o livro do portal, ele não tem alguns conceitos que são necessários ter, tá? Mas pelo portal é a unidade 1 e a parte inicial da unidade 2. São esses conteúdos que estão na prova. Certo? Certo, obrigado, professora. De nada. Mais alguma coisa, gente, desse conteúdo para a gente passar para o próximo? O próximo conteúdo foi, deixa eu me lembrar o que foi, hormônios. Quais são os hormônios que a gente falou? Quem lembra? Renina, vasopressina, eritropoietina e calcitriol. E vasotricida, beleza. Então a gente falou sobre isso. Quais são os hormônios produzidos nos rins? Renina. Renina. O que mais? Renina. Eritropoietina e calcitriol. Eritropoietina e calcitriol. E vasopressina ou ADH é produzido onde? No sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Está na hipófise. Beleza, excelente. Então a gente falou sobre esses quatro hormônios. Vamos começar logo pelo pior, renina. Qual é a função da renina? Ela tem a capacidade da regulação da filtração. Também diminui a concentração de sódio. Isso. Isso a renina faz. Ela regula a filtração e ela controla a quantidade de sódio. Renina tem a ação só nos rins? Não. Onde é a ação dela também? Tem a função global de regular a pressão arterial também. Regular isso. Regular a pressão arterial. E aí alguém se habilita a explicar o mecanismo? Deixa eu ver se alguém lembra. Alguém lembra o mecanismo? E aí? Alguém lembra o mecanismo de ação da renina? Ou esqueceram? Regular a pressão arterial dos organismos com a manutenção da pressão arterial, balanceamento de hidráulico e de sódio, professora. Mas como é que isso acontece? A renina é liberada pelos rins. Ela se trata com o antessinogênio que é produzido pelo fio e gera angiotensina 1. E aí? Vambora! E o que mais? O irmão libera a ECA, que chama enzima conversora de antessinogênio. Aí ela se junta com a antessinogênio 1 para formar a 2. Aí a 2 é que funciona. É a 2 é que funciona. O que a 2 faz? Ela estimula a glândula suprarenal. E o que é que é o produto final disso, dessas glândulas suprarenal? Aldosterona. Aldosterona. Gente, essas glândulas... E professora, eu tinha uma pergunta para fazer, que eu estava estudando, sobre essa aldosterona. Eu vi... Ela tem 1 e 2, né? Isso, e ela tem função no sistema urinário e no sistema endócrino. Entendeu? Ela mesma ajuda tanto a aumentar a pressão como diminuir também, né? Sim, sim, sim. Ela faz essa regulação, é isso mesmo. É porque nesse caso do exemplo que a gente dá, está relacionado a um caso clínico. E aí lembra que isso aí está acontecendo toda hora no teu corpo. Não precisa só tu ter um acidente para ela acontecer. Entendeu? É isso que acontece. Então, bora lá. É isso que as colegas falaram. Essas colegas aí estão afiadas. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como é que ele funciona? Vamos lá. Está aparecendo a imagem aqui para vocês? Sim. Renina. A pessoa sofreu um acidente. A pessoa está com fratura exposta. A pessoa teve... Está perdendo sangue. E aí a pessoa está com a pressão baixa. Por quê? Porque ela está perdendo sangue. E aí o que vai acontecer? O organismo vai ter que iniciar um processo de vasoconstricção e de regulação da pressão para que a pessoa não venha a óbito. E aí renina é produzida nos rins. Renina vai iniciar o processo de regulação da filtração. Por quê? Para evitar que a pessoa perca mais sangue e para estabilizar a pressão arterial. Então aí a primeira coisa que acontece é vasoconstricção. Para que vai acontecer vasoconstricção? Para poder evitar que a pessoa perca mais sangue e para evitar que a pressão arterial caia mais. E aí eu tenho uma regulação, um controle, uma vasoconstricção dos vasos sanguíneos. E aí renina cai no sangue. Renina cai no sangue. Renina vai se juntar com angiotensinogênio. Angiotensinogênio é uma substância produzida no fígado que se encontra com a renina no sangue. Renina mais angiotensinogênio gera angiotensinogênio. Angiotensinogênio é uma substância muito estável, muito fraca, para poder regular a pressão do corpo. E aí o pulmão libera uma enzima chamada de ECA, enzima conversora de angiotensinogênio, que se liga a essa angiotensinogênio. ECA mais a angiotensina 1 gera angiotensina 2, que é uma substância forte, é uma substância mais estável e é uma substância que vai estimular a glândula suprarrenal a liberar a aldosterona. A aldosterona gera o quê? Aumenta o potencial de vasoconstricção, para quê? Para evitar ainda mais a perda de sangue. A aldosterona também está relacionada à retenção de sódio, para quê? Para melhorar o processo de filtração. A aldosterona também está relacionada ao inotropismo, ou seja, aumenta o batimento cardíaco. Para quê? Para que mais sangue seja distribuído, para estimular o processo de cicatrização e para regular a pressão arterial da pessoa. E tudo isso faz com que a pressão arterial, que estava abaixo, volte a ficar estabilizada. Isso é o sistema renina angiotensina aldosterona. Quem são os órgãos que participam desse sistema? Os órgãos. Sistema nervoso central, rim, pulmão, coração, fígado. Beleza. E as adrenais, lembra? As supra-renais, tá bom? Também participam disso, todos esses órgãos. Então, é um conjunto de substâncias, é secretada por um conjunto de órgãos que tem a função de regular a pressão arterial, de manter a pessoa viva. Ou seja, então o rim, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha em conjunto com o fígado, com o pulmão, com o sistema nervoso central, com as glândulas supra-renais. Isso é o sistema renina angiotensina aldosterona. Então, renina é produzida nos rins, tem função no rim e tem função à distância. A angiotensina é produzida através da substância do fígado e a aldosterona é produzida pelas glândulas supra-renais. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Ei, professora. Então, no caso, tipo, a pessoa está com o fígado comprometido, o rins tem a possibilidade de também se comprometer e emarrar para frente? Sim. Sim, senhora. Porque não vai mais estar, não vai ter mais como regular a pressão arterial, tá? Ele vai regular de uma forma mais tímida. Esse sistema é um sistema mais potente. E aí isso pode gerar o óbito da pessoa. Então, problemas no fígado, problemas no coração, tá? Podem gerar alteração, sim, nesse sistema de regulação da pressão arterial. Isso pode sobrecarregar os rins e sobrecarregar todos os outros órgãos. Excelente. Sim, senhora. Você está cega. Mais alguma coisa? É interessante essa sua colocação, por quê? Porque a gente precisa entender que, às vezes, os problemas nos rins, eles não acontecem, por exemplo, porque você não está bebendo água adequadamente. Os problemas nos rins, eles podem acontecer por mal alimentação. Os problemas nos rins, eles podem acontecer por sedentarismo. Os problemas nos rins podem acontecer por efeitos colaterais de medicamentos. Os problemas nos rins podem acontecer porque outro órgão deixa de funcionar adequadamente e aí sobrecarrega a função renal e por aí vai, tá? Então, os rins, eles trabalham em conjunto com outros órgãos, tá? E aí a gente falou de renina, primeiro hormônio. Hormônio produzido nos rins, mas hormônio que tem função nos rins e tem função à distância. E aí depois a gente falou da eritropoetina. Alguém lembra da eritropoetina? O que a eritropoetina faz? Ela é produzida nos rins e atua na medula óssea, produzindo eritrócitos. Eritrócitos. O que são os eritrócitos? Células vermelhas. Células vermelhas do sangue. Beleza. E aí me conta mais. Vamos lá, deixa eu ver mais coisas. Então, ele está produzido nos rins e vai ter ação lá na medula óssea, né? Para a produção de células vermelhas, dos eritrócitos, das hemácias. Então, qual é a função indiretamente da eritropoetina? O que essas células vermelhas fazem? Transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio. Então, a cor vermelha ao sangue, tá? Então, é isso que a eritropoetina faz. A eritropoetina é um hormônio produzido nos rins, que cai no sangue e vai atuar lá na medula óssea. Na medula óssea, estimula a produção das hemácias, dos eritrócitos, das células vermelhas. Essas células são as células que dão a cor vermelha ao sangue. E essas células também são responsáveis por carrear oxigênio, tá? Então, consequentemente, estão relacionadas, né? A produção, a liberação de oxigênio para todo o nosso corpo, tá? Isso acontece com as hemácias, os eritrócitos, ou as células vermelhas do sangue. Tá? Então, produzido nos rins, mas a função era a medula óssea. E aí, eu falei pra vocês também que a pessoa, ela pode ter uma anemia relacionada a um problema renal. Por quê? Porque é esse hormônio que leva a produção das células vermelhas. Se ele leva a produção das células vermelhas e se o rin estiver comprometido, a pessoa pode ser anêmica. Então, a pessoa pode ter uma anemia por um problema renal. Anemia não é só falta de ferro, tá bom? Falei pra vocês também que esse hormônio, ele pode ser utilizado de forma sintética. As pessoas podem tomar esse hormônio e injetar. E que os atletas de alta performance, né, eles fazem isso. Por quê? O que esse hormônio injetado vai gerar pra essa pessoa? Me digam. Vai gerar a resposta acelerada dos músculos e vai gerar melhor respiração. Isso. Sim, é isso mesmo. Vai gerar força muscular, vai promover melhor respiração, melhor recuperação celular, né? E regeneração celular, né? Então, é isso que acontece. Parabéns, Catrinha, tá? É isso mesmo que acontece. Se eu falei que as células vermelhas, elas são responsáveis pelo carrear o oxigênio, se a pessoa toma esse hormônio, se suplementa com esse hormônio, ela vai ter mais força, ela vai melhorar a respiração, ela vai melhorar a força muscular, ela vai melhorar a recuperação. E aí, por isso também, nas competições, ele é visto, ele é dosado naquele hormônio, naquele teste do DOP. Pessoas ou os atletas, eles não podem fazer o uso desse hormônio, né? Durante os processos de competições. Por quê? Porque ele vai estar numa condição física melhor do que o outro que não tomou, tá? Então, isso é a eritropoietina. Alguma dúvida da eritropoietina, gente? Se não, vamos falar do calcitriol. O que é o calcitriol mesmo? Onde ele é produzido e onde ele atua? Ele é produzido nos rins. Produzido nos rins. Onde é a atuação dele? Ele ativa a vitamina D. Ativa a vitamina D. Mas onde ele atua? Nos rins só? Atua no intestino, estimulando a secreção de hormônios da tireoide. Atua no intestino, atua na tireoide, atua nos rins. Então, o calcitriol é um hormônio produzido pelos rins, que tem função tanto nos rins, quanto função à distância. Nos rins, eles têm a capacidade de ativar a vitamina D. E essa vitamina D ativa, que é benéfica para o nosso corpo. Essa vitamina D, ela está relacionada a processos de imunidade, a processo de formação dos ossos, dos dentes. Então, vitamina D se converte em ativa, através da secreção do calcitriol lá nos rins. Mas calcitriol também, ele tem função à distância. Calcitriol, ele tem função lá no intestino. No intestino, ele auxilia na reabsorção, na absorção do calcio. Ou seja, no aproveitamento do calcio pelo nosso corpo. O calcitriol, ele também tem função nos ossos. O que ele faz nos ossos? Ele estimula a concentração, ao aproveitamento do calcio. Ou seja, a fixação do calcio lá nos ossos. Ou seja, ele funciona com que os ossos fiquem com o mecanismo de reserva de cálcio. E o calcitriol também, ele tem função lá na tireoide. Ele estimula a secreção dos hormônios da tireoide. Do FCH, do LH, tá? Os hormônios da tireoide, eles precisam da presença do calcitriol para serem secretados. Para poder funcionar adequadamente, tá? Então, a gente também vai ver isso quando a gente fala lá em sistema endócrino. Da importância desse hormônio para a secreção dos hormônios da tireoide. Então, o calcitriol no rim, que ativa a vitamina D. E a distância, ele atua nos ossos, ele atua no intestino, ele atua nos hormônios da tireoide. Tudo isso o calcitriol faz. Dúvidas sobre o calcitriol? Professora, tem um vento, alguma coisa aí que tá... Será que, deixa eu ver se é alguém com o microfone ligado ou se é por aqui. É porque eu mudei a posição do computador e o vento deve estar incomodando. Vê se melhorou. Agora sim. Melhorou ainda, tá? Agora parou. Então, dera a posição que eu botei o computador, tá? Então, a gente tem essa coisa no calcitriol. Pode falar, Gisele. Ele atua no intestino, na tireoide e em que mais? Nos ossos. Nos ossos, ele ajuda na reabsorção do... No acúmulo do cálcio, né? Em fornecer reserva de cálcio. No intestino, ele facilita a absorção do cálcio. E na tireoide, na secreção dos hormônios. Isso que o calcitriol faz à distância. Conseguiu anotar? Sim, obrigada. De nada, meu amor. E aí, além do calcitriol, por último, a gente tem, como é o nome? A vasopressina, o hormônio antidiurético ou o ADH. O que é que esse hormônio faz? Onde ele é produzido e qual é a função dele? E aí? Ele é produzido no sistema nervoso central e ele é capaz de tornar o túbulo distal... Ele é capaz de fazer o túbulo distal reabsorver a água. Isso. Excelente. Então, a vasopressina, o hormônio antidiurético ou o ADH, é o mesmo nome, é o mesmo hormônio. São sinônimos essas palavras. Ele é produzido na hipófise. Uma glândula localizada lá na base do nosso cérebro, no sistema nervoso central. Os rins estimulam a hipófise a liberar esse hormônio. Esse hormônio cai no sangue e ele chega no rim, onde a função dele acontece. O que é que esse hormônio faz? Lembra que eu falei pra vocês que os túbulos distal, o túbulo hiducto coletor, eles são impermeáveis à água. Ou seja, eles não absorvem água. Mas, se tiver necessidade, esse hormônio vai ser secretado e vai estimular esses túbulos a reabsorver água. Então, o hormônio antidiurético faz assim. Na presença do ADH, os túbulos distais e coletores, eles se tornam permeáveis à água. Significa dizer que a água vai ser reabsorvida lá nesses locais, nos túbulos distais. Então, vai reabsorver essa água. Essa água sendo reabsorvida, a nossa urina vai ser amarela. A nossa urina vai ser concentrada. Mas, o contrário também acontece. Quando eu tenho baixa de ADH, eu tenho baixa permeabilidade dos túbulos distais e coletores à água. Consequentemente, eu tenho baixa reabsorção de água pelos túbulos distais e coletores. E aí, a minha urina vai estar diluída, ela vai estar branca. Por quê? Porque eu aproveitei uma concentração menor de água. Isso é a função do ADH, aumentar a permeabilidade dos túbulos distais e dos túbulos coletores à água. Essa é a função do hormônio conhecido como ADH, vasopressina ou antidiurético. E aí, eu falei para vocês também nessa aula o cuidado que a gente tem que ter quando se toma remédios antidiuréticos. Por quê? Porque... O que é que os remédios diuréticos em excesso, eles podem causar nos rins? Uma sobrecarga. Uma sobrecarga nos rins. Então, a gente tem que ter cuidado com aquelas substâncias que a gente toma, chá, suplementos, substâncias que estimulam essa diurese, essas idas ao banheiro, essa eliminação de urina. Por quê? Porque vai sobrecarregar a função dos rins. Uma outra coisa que eu falei para vocês é que, geralmente também, quem toma remédio para pressão, né, toma remédio diurético. Por quê? E, professor? Oi? A aplicação de enzimas, elas causam alguma coisa para o rins? A aplicação de enzimas, ela pode, depende de que enzima tu tá aplicando, né, e qual é a função da enzima. Lembra que tudo pode sobrecarregar alguma coisa, é só ter cuidado, né, com o excesso, né, tem os tratamentos estéticos, né, que o povo usa, né, aquelas enzimas para poder quebrar a gordura, né. Elas podem levar uma sobrecarrega se elas forem aplicadas em excesso. Tudo em excesso no nosso corpo é ruim. É a mesma coisa que eu tô falando aqui. Tomar remédios diuréticos em excesso, ele pode sobrecarregar. Então, não é que vai sobrecarregar utilizando de forma normal, não. É todo o excesso, ele pode sobrecarregar sim. Porque, lembra, essas enzimas, elas vão quebrar gordura, elas vão ajudar na, lembra, na diminuição da retenção de líquidos. Se elas vão acelerar esse processo e se elas forem aplicadas em excesso, elas podem levar sim a sobrecarga dos rins. Mas tudo em excesso. Se você estudar o peso adequado do paciente, quantas aplicações você vai necessitar fazer, você não tem problema, não. É só o excesso que é prejudicial. Alguém queria falar aí? Pode falar. O próximo. A liberação de sódio que vai esse diurético. O que que tem, Gisele? Era só respondendo o caso de usar bastante... Eles também levam a liberação de sódio, né? Isso vai sobrecarregar a função renal. E aí, uma coisa pra vocês, ó. Os... vamos lá. Os hipertensos, os remédios pra hipertensão, eles tendem a aumentar a filtração, tá? Consequentemente, muitas vezes a pessoa toma esse remédio de forma crônica. Se a pessoa tomar esse remédio sozinha por muito tempo, vai chegar uma hora que a função dos rins vai estar comprometida. E aí é por isso que muitas vezes quem é hipertenso toma um diurético associado. Por quê? Pra fazer com que essa regulação da pressão não sobrecarregue os rins. Ou seja, aumenta o processo de filtração, mas também acelera o processo de eliminação. Dessa forma, esse remédio, ele não leva uma sobrecarga da função renal. E uma falha dessa função renal a longo prazo, tá? Então, por isso que pacientes hipertensos crônicos, há muito tempo, eles tomam geralmente associado um remédio diurético, tá bom? Pra não sobrecarregar a função renal. Dúvidas? Perguntas? Ou tá tudo bem? E aí, né, a gente encerra, na verdade, encerra não, porque eu vou encerrar de outra forma. Vamos encerrar falando da fisiologia da micção. Porque vai ter antes aqui, vocês acham que vão escapar de mim? Tem aqui dois casos clínicos pra vocês poderem resolver pra mim. E aí eu dou um intervalo e a gente volta pra discutir esse caso clínico. O caso clínico 1 vai falar sobre o sistema renina, agiotesina e aldosterona. E o caso clínico 2 vai falar sobre a insuficiência renal crônica. Então, eu vou deixar pra debater melhor esses dois pontos no próximo. E aí a gente finaliza o sistema urinário falando da fisiologia da micção. Como é que acontece o ato de urinar? Quem que regula? Me expliquem aí. Quem que regula o processo de micção? Eu não lembro. ADH. Fala, Josmário. Pode falar. Eu acho que é o hormônio, professora. O hormônio é o ADH. Agora, como é que acontece? Vamos falando aí. Como é que acontece o processo de micção? A bexiga enche até que sua extensão desenvolve um reflexo nervoso que esvazia a bexiga, produzindo o desejo consciente de urinar. Arrasou, Tainara. Então, o que que acontece? O reflexo da micção, ele é um reflexo controlado pelo sistema nervoso central. À medida que vai chegando urina, a bexiga começa a se distender, começa a se esticar. Pra quê? Pra caber mais urina. À medida que vai chegando mais urina, essa pressão aumenta. E aí, as fibras nervosas do sistema autônomo, as fibras nervosas simpáticas, elas sentem a presença de urina. E aí, elas sentem porque a pressão tá alta e tá chegando mais urina. Elas estimulam as fibras motoras, as fibras parassimpáticas, a fazer o quê? A estimular as contrações na bexiga. São essas contrações que fazem com que o esfíncter interno, ele relaxe. Lembre que o esfíncter interno, ele tem caráter involuntário. E aí, ele começa a relaxar e começa a chegar urina pra dentro da uretra. E aí, nos estimula o nosso desejo de urinar. O desejo consciente de urinar. Então, eu tenho dois esfíncteres. O esfíncter interno, que ele tem o caráter involuntário. E eu tenho o esfíncter externo, que ele tem o caráter involuntário. Ou seja, a gente só libera quando a gente quer urinar, quando a gente tem o desejo de urinar. E aí, a gente falou também pra vocês, né? Que a gente tem algumas doenças em que esses esfíncteres, a pessoa perde essa capacidade de controle. É no caso da incontinência urinária, no caso do processo de envelhecimento. Porque os esfíncteres, eles são válvulas, né? Eles são tipo torneiras. Eles são contrações musculares que nos permitem controlar essa passagem de urina. À medida que a gente envelhece, esses músculos, eles vão perdendo a tonicidade. E aí, é por isso que a pessoa mais velha, ela tende a ter um controle de acumular muita urina. Ela vai no banheiro com mais frequência. E aí, também, a incontinência urinária, esses esfíncteres, eles ficam mais frouxos. E aí, a pessoa produz urina e não consegue segurar. À medida que a urina vai sendo produzida, ela vai se urinando. Se urinando, né? Por isso que essa pessoa, ela tem que utilizar, como é que eu vou te falar? Utilizar fraldas, tá? Esses pacientes com esse problema de incontinência urinária. E aí, a gente falou também sobre a bexiga. A gente falou da cistocélia. Que é aquele problema em que a pessoa, a bexiga desce. E a pessoa começa a ficar exposta, né? Que pode causar uma infecção, uma inflamação. E falamos que mulheres gestantes, né? Elas tendem a ter uma tendência maior a ir ao banheiro, tá? Por que elas têm uma maior tendência maior ao banheiro? Porque o útero, ele começa a acomodar o feto. E aí, esse feto começa a crescer. A bexiga, ela fica embaixo do útero. E aí, essa compressão faz com que a mulher gestante, ela tenha uma quantidade de idas maiores ao banheiro. E ela não consiga segurar a urina por um período prolongado. Pergunta sobre o reflexo da micção. Ou tá tudo certo? E aí, agora, eu vou dar pra vocês um intervalinho de 15 minutinhos. Vou deixar projetado aqui um caso, com os casos clínicos. Vocês vão responder. E aí, eu volto pra debater com vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui o caso clínico. Ai, meu Deus, cadê? Espera aí, acho que eu tô compartilhando. Compartilhar. Pronto. Tem dois casos aí pra vocês produzirem, responderem, tá? E aí, aqui tá falando algumas características de dentista, né? Mas aí, vocês vão falar no geral. Dá pra de acordo, tá? É porque existem características na boca da insuficiência renal crônica, né? Que a gente também tem que ter cuidado. E aí, tô aí passando pra vocês esses dois casos. E vou debater com vocês, tá bom? Então, vou dar um intervalinho de 15 minutos. Vocês respondam. E aí, podem ir ao banheiro, beber água. E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? Não fujam, por favor. Tá bom? E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? E aí, a gente volta pra finalizar a nossa revisão, tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto